Salve rapaziada Ah quem tá aí Olha ele aí ó Estamos de volta aqui mais uma vez rapaziada Trazendo pra vocês Brincadeiras a parte né Esse light cord Que é o discord light tá rapaziada Que eu tô usando Me usei na live e gostei dele né Ele tá consumindo menos tá Agora nesse momento Vamos ver quanto é que ele está consumindo Aqui tá de memória Tá sendo É 200 MB né 3% não sei se pra vocês tão bom Tá Vendo aqui analisando aqui É aqui né que vê né Tá consumindo um pouco né O sumo tá baixo né Somente do OBS Tá alta né Beleza galera como vocês verem Gostei muito aqui desse discord Então eu não garanto pra vocês Se é seguro ou não tá Porém eu fiz análise aqui Depois que tem vídeo aí no canal Que você pode fazer essa análise Pelo regedit tá Então vamos aguardar o término da análise Ok Depois retornaremos Na voz Bom rapaziada Bom rapaziada Tá aqui a análise Visualizar Tá Como vocês estão vendo aí Contrafato do argumento Pelo antivírus Nada foi detectado né Isso aí vai de antivírus Tem antivírus que detecta mais coisa né Bom rapaziada Vamos ao download aqui ó No local de download Eu baixei ele Você vai extrair ele Com arquivo em Programa em RAD Com o software em RAD Você vai extrair ele Vai vir um arquivo compactado Aí vai vir uma só pasta aqui discord Você vai escolher ó 32 bit Ou Light cord Então você tem que vir aqui Em este computador Em propriedade E aqui você vai ter a resposta Aqui você vai ter a resposta de que O sistema operacional É em base Em 64 bit Ok Feito isso galera Nós vamos Agora É Tá executando ele Com o antivírus aqui aberto Tá Tá vendo o antivírus aqui Vamos Deixar ele aqui Tá E vamos É Executar como administrador E o que vocês irão fazer Vocês vão digitar Enter Tranquilo tá Aperta enter E já começou a instalação Quando a tela fica embaçada Eu sei que ele já tá iniciando Galera Tá certo Então aqui você pode estar fazendo É O login Normalmente Tá Então você vê que o meu login Já foi feito né Porque eu não saí antes Né Já tinha Tá Tá aqui Login Eu já fiz o login Tá Agora pra você desinstalar Você tem que apagar a pasta lá no regedit Certo E você tem que vir aqui ó Abrir local do arquivo Vou fechar aqui Vamos finalizar Até então O antivírus não apresentou nenhuma ameaça né Vamos abrir local do arquivo E vamos É App data Aqui né Você vê que aqui é uma app data No carro homem Que o caminho né Que aonde está A pasta Você vai apagar Excluir aqui tá Feito isso Você vai Excluir aqui Tá Você já vê que ele já vai tá pra excluir Já pronto pra excluir E aí você vai em regedit né Regedit 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 E aqui a gente vai só em hq corrente user Em software A gente vai visitar por aqui tá Aqui a pasta discord tá Você vai tá excluindo a pasta discord Fechou rapaziada Pra não ficar sua conta salva Aqui você vai em hq local user Vai em software E aqui você vai ver se tem alguma pasta aqui com o nome discord Tá Aqui nesse caso não tem Tá procurando um aplicativo pra assistir filmes séries E a copa do mundo aonde você estiver Eu te apresento aí o cine Eu já baixei aqui no meu celular E convido a você também fazer o download Vai ficar aí no comentário fixado Se você quiser Temos aqui para crianças Temos o infantil Temos animes Da atualidade Temos séries também atualizadas Tá Todas as séries que você imagina Tá Eu já assisti as minhas séries preferidas Estão aqui Então se você quiser saber mais Baixe o aplicativo agora mesmo E assista gratuitamente E eu garanto pra vocês Que é Vale muito a pena Todos os filmes Todas as séries que você procura Da atualidade 2022 Está aqui na YouCine